Música 23ª Feira Internacional da Construção O grande destaque desses quatro dias é a Vogel Revestimentos Especiais Eu tenho honra e prazer de receber aqui Camila Vogel, que é diretora Camila, a emoção hoje de estar recebendo um destaque Numa feira internacional que tem tantas marcas internacionais Que tem tantos produtos internacionais E vocês como destaque? O que se deve a esse destaque de vocês? Atendimento, produto? Nossa, pra mim é uma honra receber essa menção de destaque nessa feira Primeira vez que a gente está expondo, a empresa tem três anos da Recém Então é nova, mas a gente se sente muito honrada em receber essa premiação aí Os principais valores agregados aos produtos de vocês? Olha, eu acho que a diversificação de modelos, de texturas, de tonalidades A questão do atendimento também, acho que esse é o nosso grande diferencial Vocês aqui, é uma feira, a 23ª Feira Internacional da Construção É uma feira de muita tecnologia, de marcas poderosas De produtos que o mercado, de inovação, tecnologia, sustentabilidade Mas principalmente de grandes negócios Com certeza, pra nós foi de grande valia ter participado da feira Uma movimentação muito grande, muitos arquitetos nos procuraram Muita gente não conhecia a Vogel ainda no ramo de revestimento Só no ramo de telhas, né? E pra nós foi muito importante a participação aqui na feira Tanto é que a gente já até renovou pro próximo ano Eu gostaria que tu falasse assim, ó Sobre como os arquitetos, engenheiros, as redes de vendas de materiais de construção Pode fazer um contato com vocês? O contato pode ser feito diretamente com a nossa equipe comercial Pelo telefone e WhatsApp também Ou por e-mail Nós podemos mostrar os principais produtos que vocês hoje trouxeram aqui pra feira? Com certeza, tem bastante novidade A gente tá lançando na feira um sistema de fachadas ventiladas Que a novidade é que no Rio Grande do Sul, a nível Brasil também É um sistema muito prático de fazer a montagem de paredes Os destaques principais da feira, nossos lançamentos são O tijolinho tule, que incorpora a nossa linha de revestimentos cerâmicos A linha desertos Outro destaque que a gente tá trazendo aqui são os revestimentos cimentícios Que remetem aos ladrilhos hidráulicos, muito conhecidos antigamente, né? Só que com formas e desenhos diferenciados Tem três formatos diferentes, com as listrinhas, com as bolinhas e com a peça toda lisa Então ele pode ser usado junto ou misturado Outro revestimento que a gente tá lançando aqui na feira é o Bloom Que é uma peça muito sutil, muito delicada E que o pessoal tem adorado bastante pela volumetria Leve, suave e uma peça marcante, né? Muito bonita Esse aqui é o revestimento Lapa Ele pode ser usado tanto como parede, como piso E ele foi desenhado pra Vogel, especialmente pela designer Renata Rubin Inclusive hoje esteve aqui no nosso estande fazendo o lançamento dessa peça Além dessa peça, Renata Rubin também desenvolveu pra Vogel o piso Bill Finalizar esse show aqui Esse aqui foi o xodó da feira O pessoal teve colocando a mão, tocando, sentindo E se apaixonou por esse revestimento aqui Que lembra muito as colunas greco-romanas Tenho uma experiência aqui Tenho uma experiência muito grande aqui, o pessoal amou Camila, uma emoção muito grande Parabéns que sirvam as façanhas da Vogel Revestimentos especiais de modelo a toda a terra E como grande destaque na 23ª Feira Internacional da Construção Parabéns Muito obrigada, obrigada mesmo I will play this from the start Wrote our names out on the tree Holding on forever's arms Oh, that innocent I will say You are the same I am at it I am at it O passion I am at it